Olá povo estradeiro, tudo bem com vocês? Então eu, o que eu fiz hoje, hoje segunda-feira, a gente trabalhou o dia todo e a gente conseguiu fazer toda a parte elétrica do carro, passar todos os cabos, conseguimos colocar o stack na lateral e passando o cabo do teto também, a gente passou um cabo para alimentar as câmeras, né, de segurança que vai ter, um cabo da placa que desce a energia e dois cabos, um cabo de rede para a internet, o modem, eu gosto de colocar o modem embaixo da placa solar, então tem um cabo de rede que sobe lá em cima, sai da P.O.E. e vai lá para o modem, e dei mais um cabo de rede que eu deixei para colocar e conectar as imagens das câmeras, vou mostrar para vocês como que foi o nosso dia hoje. Aqui está todos os cabos, né, a gente passou, então os cabos que está com a fita verde eu vou colocar o 12 volts e aqui eu fiz um chicote separado que é o que desce lá do teto que vem da placa, internet, que sobe a alimentação das câmeras e então eu fiz um chicote separado e esse outro chicote aqui é das tomadas, a iluminação, tudo que está com vermelho vai ser 220 e tudo que está com verde vai ser 12 volts. Então eu gosto de usar o 220 220, uma questão lógica de princípio, que o quanto maior a tensão menor a corrente, isso quer dizer o quê? Que quanto mais alta a voltagem menos consome energia, né? A gente está numa área rural aqui em São Miguel, então, como eu estava dizendo, a gente que mora aqui na área rural, a gente acompanha muitas coisas. Então, tem as torres de transmissão que vem de Itaipu, passa três linhas de transmissão, passa aqui por nossa cidade, a gente procura entender como que funciona e as torres de transmissões elas têm 750 mil volts, por quê? Porque quanto maior a tensão menor a corrente, se colocar uma tensão menor a energia que vem de Itaipu, ela não chega aqui porque não existe cabo grosso suficiente para trazer essa energia de lá. Então, para usar esses cabos finos que existem, eles elevam a tensão ao máximo, depois rebaixa para 380, depois rebaixa para 220 e chega na nossa casa. Aqui na nossa região tem muito pivô de irrigação, como que funciona o pivô? Ele chega 380, próximo da fazenda, próximo do pivô, aí tem um tráfego que leva para 600 volts, correntes, por quê? Porque senão tem que engrossar muito o cabo para a corrente chegar lá, porque quanto maior a tensão menor a corrente, então quanto menor a corrente menor o consumo. Então, esse é um princípio básico de energia que todo mundo sabe disso, quem trabalha com energia sabe disso. Então, eu prefiro deixar 220 as lâmpadas, e a geladeira, porque eu acho que no 24 volts gasta mais, no 12 gasta mais ainda, tanto que você tem que engrossar os cabos, senão não aguenta. Você vê um motor de partida, usa cabo 50 milímetros, se ele fosse 220, um cabo de 2,5 daria. Então, eu vou fazer tudo com o que eu puder fazer 220, vou tirar 220. E eu passo os cabos, é um cabo para cada lâmpada, um cabo para cada tomada, porque daí eu coloco aqui um disjuntor, um disjuntor de 6 amperes para cada tomada, para não ter perigo. O que acontece? Se a pessoa pegar e colocar um avap, colocar um equipamento pesado na tomada, desarmar o disjuntor, para proteger o sistema, para proteger os cabos, para proteger o inversor. Então, aqui está tudo pronto já. Um dia de serviço. a gente fez tudo isso aqui. Aqui ó, aqui vai ser 12, vai ser uma lâmpada de 12. Esse aqui outro cabo de 12 para o climatizador. Aqui uma lâmpada 220 dentro do banheiro. Aqui os cabos 220 para as tomadas. Uma tomada, outra tomada aqui em cima, para a cozinha. E vou deixar aqui uma tomada 12 com USB. A USB poderia colocar 220 também, mas vou pôr no 12. Aqui no teto está saindo, né? Eu coloco um prensa-cabo ali, ele não está pronto ainda. Depois eu isolo bem ele com PU. E aqui tem dois cabos de rede. Um vai para a câmera, o outro vai para a internet. Eu coloco um molde aqui embaixo da placa. E aqui dois cabos de energia, um que vai descer a placa e outro que vai alimentar as câmeras depois. Chique! Aqui a gente colocou um stack de 16 ampere bifásico, com alimentação e energia da rua. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva em nosso canal, deixa seu comentário e compartilha com seus amigos. E aí E aí E aí E aí E aí